A maior demonstração de propagação do ser é o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios A maior demonstração de propagação do ser é o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios Que não me deixam ver o sol Pra me prender nesse labirinto de tédio A maior demonstração de provocação do ser é o eco A maior demonstração de propagação do ser é o eco Que não me deixam ver o sol Eles não deixam ver o sol Pra me perder nesse labirinto de tédio Pra me perder nesse labirinto Pra me perder nesse labirinto Amém. Amém.